A Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus está entre as 10 capitais brasileiras com melhor desempenho do Índice de Desenvolvimento à Educação Básica 2017, o IDEB. Manaus já superou a meta proposta pelo MEC para o ano de 2021. Então quando eu soube que era nono, eu pulei da cadeira. Nono tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais, eu pulei da cadeira. Eu pulei da cadeira realmente porque eu dizia, meu Deus do céu, é isso mesmo. Então vamos agora ambicionar outro, dar outro passo. Nos últimos seis anos, Manaus foi a segunda capital que mais avançou no ensino com qualidade, segundo um estudo divulgado pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira. Manaus saiu da vigésima posição saltando para a nona. E a gente está fazendo um esforço grande para garantir um direito que é constitucional das crianças. É ter uma aprendizagem de qualidade, isso é um direito. Então o que nós estamos fazendo é cumprindo a nossa obrigação de gestor público. Na contramão, as escolas estaduais do Amazonas tiveram uma queda no índice de desenvolvimento da educação básica. Além de não ter alcançado o índice de 4,7 esperado para o ensino médio, é tapa mais crítica segundo o IDEB. Eu lamento, lamento, porque aqui elas estão bem cuidadas. Eu espero que desabroche uma consciência em tudo que é governante, a partir do que eu começar pelo que está aí, dei conta do recado e quero dar conta do recado. Nós não vamos abrir. Eu não estou satisfeito com o nono lugar. Eu quero melhor do que isso. A nota do IDEB é composta pela nota da Prova Brasil e Fluxo Escolar. A Prova Brasil é realizada em todos os anos ímpares. E a divulgação dos resultados acontece sempre no ano subsequente. E a divulgação dos resultados acontece sempre no início. E a divulgação dos resultados acontece sempre no início. E a divulgação dos resultados acontece sempre no início.